Me dá imagens, me dá imagens ao vivo, você vai vendo os marginais empinando pipa, olha aí, empinando umas pipas que podem corte, de lá será o pescoço do cidadão que anda aqui na rodovia, corta pra mim, corta a pipa aqui pra mim, corta com o cerol, você vai vendo imagens, o pessoal, olha aqui a pipa, me dá imagens senhor animal, olha lá meu filho, olha lá a pipa, corta pra lá, corta pra mim, é uma baba, olha a pipa aí, me dá imagens, não meu filho, aquilo não é a pipa, vai bater, vai bater porra caralho